O canal Partiu BR sempre trazendo você para lugares especiais e eu estou aqui na cidade de Vitorino Freire, olha só! Legal, hein? Essa é a nossa querida Vitorino Freire que você está vendo pela primeira vez em nosso canal Partiu BR, show de bola e legal! Produzimos um vídeo aéreo sobre a cidade Vitorino Freire, vista de cima, estou deixando o link na descrição e também nos cards É, legal, gostei, gostaria de ver, de voltar aqui em um momento mais especial, né? Para poder fazer um Partiu BR completo, mas de qualquer forma é mais uma cidade, tem mais de 30 mil habitantes aqui Uma cidade grande, com comércio forte, né? Um comércio em franco desenvolvimento, é claro Os políticos têm que fazer suas partes para poder a cidade desenvolver um pouco mais, né? Mas eu gostei, é cidade com mulheres bonitas, né? Tem um traço, umas características bem legais, bem assim, numa região aqui do Maranhão que eu me surpreendi E realmente merece ser mais velada, mais bem tratada, mais bem gerida E com certeza fará o povo de Vitorino Freire muito mais feliz Então, é isso! Gostou de conhecer Vitorino Freire? Já pensou? Um Partiu BR especial aqui desta cidade de Maranhão que fica longe, 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 longe Mas valeu a pena me conhecer